Olá, meu povo! Boa tarde, tudo bem com vocês? Mostrando aqui as minhas primeiras comprinhas do mês de janeiro de 2024. Olha que tudo, né? Mas tudo foi o preço que eu deixei lá. Um pacote de maçã, esperando que ela esteja bem docinha, né? Não vou nem falar os preços, depois eu dou o total dessas minhas comprinhas, porque eu vi preço por preço, já viu, vai ficar longo o vídeo. Comprei também uma bandejinha com duas abobrinhas para fazer refogadinha, três pimentões, esses pimentões, olha, para mim fazer uma receitinha, três tomates, duas laranjas para mim fazer um bolo de laranja com casca e tudo, um pouco de alho, não sei nem quantidade que deu aqui, porque não está marcado, também um pouco de limão, porque estou tomando água com limão todos os dias pela manhã, em jejum, que é uma beleza. Uma banda de abóbora, chapuqui, sei lá como se chama aí, nome japonês. Um pouco de cebola normal, três cebolas roxas, um alface americano, que eu adoro, um pacote de bolacha rosquinha de coco, um pão cevado, fabricado pela própria supermercado, um requeijão, um pouquinho de castanha do Pará, porque no Natal, só entra isso na minha mesa, qualquer época do ano, se tiver, mas, porém, o preço, imagina você. Um pouquinho de azeitona preta para a minha receita, uma nívea para o meu rostíssimo facial, e um bom ar, né? Pois que limpa a casa, os banheiros, olha, deixa aquele aroma maravilhoso. E isso foi as minhas comprinhas do mês de janeiro, início do ano. Ficou essa grande lista no valor, no valor, no valor, no valor de cento e sessenta e um real. Olha para isso. Nada além daquilo que não é necessário, a não ser que eu tirasse isso aqui, isso aqui, isso aqui, porque são as coisas mais caras, né? O pimentão também que está lá em cima, o alho também está lá em cima, ou seja, não ia trazer nada, né? Pois ficou neste valor de cento e sessenta e um real. Para você ver como é que está as coisas, né? Achando que em janeiro vai baixar as coisas, mas baixa nada. Vai aumentar. Imposto, licenciamento de carro, distaquilo, aumento de água, aumento de flus, aumento de tudo. Pois é isso aí, meu povo livre. Agora vou saborear as minhas castanhas do Pará, porque não comi, né? Não tive na minha mesa, porque isso quando aparece no final do ano, é o preço do rim. Sabe o preço do rim? Aí, espero que só não tenha casca, né? Olha lá, mas só de raiva comprei. Só de raiva comprei. Viu? Servido aí? Antigamente isso aqui, né? Era o mais que tinha nas mesas natalinas. Aí, ó. Olha a quantidade que tem e a quantidade de casca. mais casca do que o que tem dentro dela. Vai lá. Fazer o quê? Essas coisas são caras mesmo, né? Só aparecem uma vez por ano, é ou não é? Não se esqueça comentar e se inscrever se você não é inscrito. E até o próximo vídeo, assim querendo nosso Deus. Beleza? 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 Beleza?